Olá pessoal, tudo bem? Titei Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 3 do nosso PET volume 5 para o primeiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós temos o eixo, as habilidades e a temática, principalmente de compreensão e produção escrita. Na atividade número 1, pergunto o seguinte, Você já fez aquele jogo de adivinhação com emojis que recebemos em grupos de conversa? Leia os nomes de filme a seguir e encontre a sequência correspondente de emojis para cada um deles. Então aqui, pessoal, nós temos os emojis. Isso é fácil, né? E vocês vão relacionar com os nomes dos filmes. E.T., Free Willy, Find Nemo, Lord of Rings, Slumdog, Millionaire, Planet of Papes, Home Alone, The Phantom of Opera, Titanic, The Sisterhood of Travelling Pants. Isso é fácil, né? Vocês vão simplesmente identificar aqui, tem as letras, coloquem os nomes dos filmes. Continuando, nesta semana nós leremos um artigo de uma revista Tim e Diana escrita em inglês. A Índia é um país multilíngue, são 22 línguas oficiais. Como foi um país colonizado pela Inglaterra, o inglês é amplamente utilizado no país. Exemplo disso é o ensino superior e muitos setores do governo nos quais o idioma é usado como língua principal. Antes de ler o texto, observe seu título, que está aqui. Bend or Break, The Option of Resilience. Para o dicionário Pregram, a resiliência é a capacidade de recuperar sua forma original após sofrer um choque ou deformação. Qual é a relação entre a pergunta do título, Bend or Break, e o conceito de resiliência? Para ficar mais fácil de vocês responderem, eu vou ler o texto e traduzi-lo, ok? E aí fica mais fácil de vocês criarem essa relação. Bend or Break, The Option of Resilience. O que acontece quando você se arremessar e arremessar a rubber band? É volta para onde era. Alguns têm mais elasticidade que outros, e recolam melhor, e alguns são rígidos. Eles breakem quando nós pulamos muito. To a certain degree, we are like rubber bands, we just vary in flexibility, and that impacts our life significantly. Ok? Aqui está a tradução. Quem quiser pausar um pouquinho o vídeo para ler com calma, nós vamos para as atividades. A questão número 3. Explique a metáfora do elástico, rubber band, em inglês, utilizada pela autora ao introduzir o tema. Ela faz uma relação, né? Desse elástico, né? E para falar da resiliência. Então, de que forma, gente, ela utiliza isso? Como ela usa essa metáfora? Ok? Releio no texto. Na 4, a autora afirma que To a certain degree, we are like rubber bands, we just vary in flexibility, and that impacts our life significantly. Até um certo grau, nós somos como elásticos. Nós só variamos na flexibilidade. E isso, está aqui, impacta na nossa vida significantemente. That é um pronome relativo. Ele cria essa relação de uma frase com a outra, ligando o sujeito. E aí, o que acontece, gente? Analisando esse contexto. Esse that, a o que ele se refere? Releiam a frase e coloquem aqui. A que ele se refere o quê? Considerando o tema do texto e o que foi falado anteriormente, responda. O que será tratado na próxima parte? Quem são essas creatures? E como isso se relaciona com o conceito de resiliência e a metáfora apresentada? Tudo o que está aqui, gente, na verdade, faz parte de uma segunda parte do texto que não está na apostila de vocês. Infelizmente, deve ter havido algum engano. E aí, eles não colocaram a segunda parte do texto e eu trouxe aqui para vocês. Prestem bastante atenção, porque ela é necessária para vocês responderem essas perguntas, tá? Essa aqui, quem são essas creatures? E a próxima parte que, na verdade, eles não trouxeram. Esta é a parte do texto que falta na apostila. Creatures of Habit. E aí, nós ficamos usados para as coisas a ser uma forma específica. Se nós fazermos algo diferente, os céus e os céus e os céus têm que ser reativados. Eles são pressionados para construir no conexão para poder fazer novas de pensamento. Os céus e os céus tendem a ficar um pouco lazer aqui. Quando as coisas se mudam no caminho que nós temos pre-definido, nós estamos em controle e gostamos. E, por isso, nós abhoramos a mudança. E, por isso, nós ficamos fixados e não nos sentimos compilados para entrar nas zonas desconhecadas fora da estrutura estabilizada. Nós escolhemos certeza e nos sentimos fácilmente. Nós ficamos com a nossa comida favorita. A mesma escola. Ok, pessoal. Esta parte está aqui neste site. Quem quiser conferir, é a parte que ficou faltando na apostila de vocês. Aqui eu trouxe a tradução e ele é fundamental, pessoal, para vocês fazerem as atividades, tanto aquelas atividades anteriores quanto as próximas. Pausem o vídeo, leiam a tradução para nós continuarmos. Questão número 6. Observe a construção verbal get used to, que significa acostumar-se, e o grupo nominal specific way, que significa forma específica. O que acontece, pessoal? Eles trouxeram aqui para vocês uma questão de língua portuguesa, que não é muito usada na língua inglesa. Mas vamos lá. Vamos fazê-la e aprender um pouco mais. A questão 2 pede para nós estabelecermos a conexão entre creatures of habit, criaturas de hábito, e a frase we get used to things being in a specific way. Nós nos acostumamos às coisas sendo de uma forma específica. Você tem que reescrever estas duas sentenças, creatures of habit, we get used to things being in a specific way, usando uma conjunção subordinada, porque aí uma frase, uma sentença, vai se tornar subordinada a outra. Coração subordinada. Para nós criarmos essa relação, essa conexão, nós usamos conjunções. Ok? Olhem quantos exemplos de conjunções eu trouxe para vocês. Vocês terão que reescrever e pensar se essa conexão aqui, ela está em comparação, em tempo, em concessão, usando um pronome relativo, ou se é razão, que em português nós chamamos de finalidade, fui pesquisar, gente, para lembrar. Condition, que é condição, place, é lugar, adjetivos relativos, ou modo. E aí, vocês definindo isso, está vendo que eles dão até aqui algumas soluções? Existe uma relação, você tem que definir conformidade, finalidade, proporção, ou tempo. Então, só desses quatro. Reason, vocês vão ter que escolher aqui. time, está aqui, conformidade, que aqui a gente vai usar como cooperation, e proporção, aqui nós não temos proporção, nós temos modo. Então, vocês têm que escolher uma dessas conjunções, reescrever essa frase usando uma dessas conjunções, e usá-las. Por exemplo, Creatures of habit, because we get used to things be in a specific way. Eu dei uma razão, uma finalidade, e aí, está aqui a resposta. E aí, vocês têm que explicar por que você usou essa conjunção. Ok? Pesquisem, procurem mais informações sobre conjunções de orações subordinadas, caso vocês ainda tenham dúvida, principalmente com os professores de língua portuguesa de vocês. Ok? Continuando, A frase enhance without change é uma conclusão para toda a explicação fisiológica, fisiológica, que justifica o quanto são necessários esforço e energia para a mudança. Por que que significa? Consequentemente, nós abominamos a mudança. Como você explica o processo que ocorre no corpo em resposta à mudança? vocês acham que existe algum processo fisiológico nisso? O texto que eu trouxe para vocês que não está na apostila, se vocês tiverem dúvida, voltem um pouco o vídeo, pausem ou busquem no site onde eu deixei o link para vocês, porque ele fala justamente disso, do que acontece no nosso cérebro. Ok? Releiam para vocês responderem essa questão número 7. E aí, pessoal? muita emoção nessa semana, né? Eu trago na semana que vem as correções para vocês e aí nós tiramos todas as dúvidas. Bye, bye!